Boa noite. Vítimas de erros de dentistas podem recorrer à justiça e é o profissional que tem que provar que não teve culpa sobre o dano. É isso que diz o Código de Defesa do Consumidor, mas os odontólogos estão cada vez mais preocupados com a saúde e a segurança dos pacientes. No consultório, antes mesmo de o paciente se sentar na cadeira do dentista, o profissional estuda detalhadamente tudo o que se passa com a saúde dele. A regra é para garantir a segurança dos procedimentos. A gente realiza um minucioso histórico do paciente sobre as doenças prévias do paciente, idade do paciente, se ele tem alguma doença crônica. Exames radiográficos complementares são muito importantes. A fotografia hoje tem nos ajudado bastante e modelos de estudo, porque diante de todas essas informações, a gente consegue elaborar um planejamento para o paciente, mesmo na ausência dele. Então o paciente vai para casa, a gente continua estudando e planejando o seu caso para evitar maiores danos. A precaução assegura o bem-estar, inclusive se algo acontecer futuramente, como uma infecção, por exemplo. Erros no ambiente hospitalar acontecem, mas segundo os profissionais, quando isso ocorre, minimizar os danos é importante. A imperícia de um dentista em Belo Horizonte levou um paciente à justiça. O dente não foi completamente extraído e o homem teve problemas de saúde. Isso gerou uma condenação por danos morais e materiais. A relação entre o profissional e o paciente é de consumo, já que é feita a contratação de um serviço, ou seja, as regras que regem estão no Código de Defesa do Consumidor. No caso do dentista, uma atividade de resultado não é o contratante que deve provar o dano. Todo fornecedor, independente do resultado, ou seja, independente da culpa, é responsável, em caso de defeito do serviço, de indenizar o consumidor. No caso dos dentistas, de maneira geral, como se espera um resultado na maioria dos procedimentos, que são procedimentos simples, uma extração, um canal, Esta culpa, o consumidor não tem que provar. Quem tem que provar que não houve culpa, ou seja, a inversão da prova é a favor do consumidor. Ou seja, o dentista que efetuou um procedimento num consumidor é que deve provar que ele não agiu com culpa. Mas é bom lembrar, o paciente deve fazer a parte dele. Tomar os remédios, de evitar algumas extravagâncias, seguir toda a orientação médica para que este tratamento chegue ao fim bem. Ou seja, é dever também do consumidor seguir fielmente as orientações do seu médico, do seu odontólogo, para que esta falta do consumidor não venha a implicar em algum insucesso na cirurgia ou no procedimento. E por culpa exclusiva do consumidor, aí sim, ele não teria qualquer indenização. Ética no ambiente de trabalho também é fundamental para que um profissional não se veja diante de uma situação como essa. Todo paciente é importante e você tem que tratar todo paciente como se ele tivesse um risco. Então a gente vai tratá-lo como um todo, é uma pessoa, é um ser humano. É muito importante essa relação médico-paciente, conhecer todo o histórico para poder agir da maneira correta.